Música E aí, família, tudo certo? Como vocês estão? Estão bem? Estou indo agora visitar um amigo meu das antigas É, o Leonan Blesser, me falaram que ele está meio gordinho Vou chegar lá naquele modelo Pô, treinava comigo no começo dos treinos e tal, lá na equipe 3 Na força jovem também treinava comigo, agora está gordinho Eu não vou chegar lá após o ônibus, tá ligado, né? Então, família, estamos aqui com o Jorge, ó Não, pode, não precisa E aí, vacinou na Vila Olímpica, onde é que é a vacinação aqui na Vila Olímpica de Rio Doce Só chegar, leva o quê? Leva o quê? Leva o quê, Pichello? Leva o quê? Diz aí Identidade, comprou uma tese, né, senhor? Só meses Chega lá na Vila Caramba Chega na Vila também, certo? E só falar o nome dos Pichello que a turma decidiu Tudo resolvido? Pichello pra vereador Pichello pra vereador 2.024, que a turma vereador Ai, calo, o pé é seu O pé é assim, veste no homem, veste Veste no Pichello Veste no Pichello Veste no Pichello Aí morou tudo Olha, olha Já tá morando tudo já É Pichello na eleição, família Dia 24 é Pichello O famoso geladeira vai estar aí O famoso geladeira tá chegando Tá chegando Sim, é sobre isso que eu vim aqui Eu vim aqui na Patativa hoje, Rio Doce Pra saber se é verdade Que Léo Tá parecendo um fogão Não, não, não só esfre não Tá gordo ele mesmo assim, é? Gigante Gigante Quase 160 vezes Caramba, o cara treinava comigo no começo Família lá na equipe 3 Lá em Silvia comigo, treinava Foi pra Força Jovem Treinar E tá gordo não hoje em dia? O que é isso aqui? Pode passar, pode passar Dê um salve aqui no meu canal Tamo junto E aqui, ó Aqui é o barbeiro de Rio Doce Só vim aqui na rua do Azulão Azulão Professora Laodicea E eu a professora Professora Laodicea Maria da Silva Número 26 Chega aqui, ó No precinho Fala que foi o rastro que indicou E tá tendo, tem, desconto Tá ligado, né? Ainda bebe um copo d'água Esquece Ei, vim diz aí, vim diz aí Léo tá gordinho mesmo Gordo não Gordo é a pedida Mas como que ele ficou assim? Ele começou a treinar comigo aqui, meu irmão No começo Hoje ele treina o levantamento de prato Bolo, batata, pizza Todo dia faz o fruto chegar na cadeira Todo dia faz o fruto chegar lá Leve e leva ali Johnny foi com os cursos Não, Léo Ela tá viciada naquele cigarro Ela trouxe, menino E tu trouxesse Não trouxe Eu não trouxe Não trouxe Caiu a máscara Ixi, valeu, pai Tu também não tava gordinho assim, não, Jorge Tu tava Ei, vem cá Tu tava correndo Tu tava num pique Tu tava ficando Colocado Dava Vem cá, Jorge Vem cá Projetinho, projetinho Vem, ó As mulheres As mulheres Só que eu sou casado É, família Já que são meus amigos de infância, tá ligado Tu vai onde, tu? Comprar o quê? Escalce Liguei essa bicicleta emprestado Nosso amigo Cristiano Sim Vou trazer Você vai ter a prova Vai tá normal, tranquilo Sim E noite ele vai dizer Que eu tô furado Não, não É assim, é É assim Pode ficar só É assim Vai querer um conselho novo E é, Pichelo Não, Pichelo É isso não Pichelo Pura pneu não, Tabacudo Vai descer um carro Não, mentira, família O cara mora aqui de lado E vem de carro Por isso que tá gostinho Vai descer um carro agora Dentro do carro Um carro Mentira Léo Ai, Raquel Até o cachorro quer falar com o tihio Eita, o cachorro quer falar com o tihio Ele se maquina O cachorro quer falar com o tihio E aí, pai, você mora aqui, você viu de carro, eu não acredito que isso não tá feito o João quando tava com o Honda Fix, Honda Fix, Honda Fix, eu esqueci, pá, João ia ali na padaria aqui na rua de ônibus, de carro, pô? O cara sedentário, aí tu vai de Deus, né, sedentário, dá dois passinhos, eu vim aqui só pra falar com ele, porque, Léo, tu tá gordo, eu tenho que vir aqui, tu tem namorado comigo no começo, passa, na equipe tem lá em Léo, na força jovem, conheci o namorado dele lá, é, normalmente o namorado assim, né, o que eu parei de treinar, comi muito hambúrguer, coxinha, depressão, namorado, Eu ganhei uns quatro, tá aqui, eu acho, vai botar treinar mais não, caminhar, tá caminando na vila você Só, principalmente, tô co prontinho só pra cozinha, pra comer, mas ... Tem uma história que ele se separou. Ele se separou e está namorando agora com a mesma mulher. Ele se separou para... Para renovar os laços. Aí voltou pela resenha, comidas toda hora. Quando casou, estava fazendo comida. E quando casou, não estava fazendo comida. Ele mesmo estava fazendo lanches e tal. A mulher botou ele para trabalhar. Escravo. Escravo. Assim, a gente sabe que tem que ser uma coisa mútua. Mas ele agora só faz... Só quem faz ele agora. É quem faz ele. Ficou massa, ficou massa. Não, Léo. Está voltando para a minha mãe mesmo. Estou não. Estou paradão. Por que isso não volta? O que é isso aí? Essências? Não, Essências não. Essências? Não, Essências. Não, Léo. Léo. Ele é letrado. Ele está lá no Paraguai. Paraguai? Está lá no Paraguai. Esse Essências é de que, Léo? Oi? Essências é de que? Oi, Barret. Boa, Léo. É o maior que tem. Tu sabe tragar, Léo? Isso aí? Eu vou falar só para o máximo, por favor. Sabe tragar isso? Claro, é que eu tragar. É do porra de cima. Tu sabe? Ah, eu não ia sair. Léo, esquece isso aí. Temos um eu interior que só se manifesta quando a nossa vida depende disso. E se existisse algo que pudesse despertar esse mundo, acertamente seria... Proibido. O meu interior que só se manifesta quando a nossa vida depende disso. E se existisse algo que pudesse despertar esse monstro, acertamente seria... Proibido. A CIDADE NO BRASIL